Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cíntia Bernardes e você está aqui juntinho comigo no canal Império do Tarô, que é o seu canal de todos os dias, né gente? Todos os dias eu estou aqui no canal, esse ano nós estaremos fazendo as leituras quinzenais, leituras diárias e também as leituras anuais. Se você ainda não assistiu a sua leitura para o ano de 2023, está linkado aqui no final do vídeo a playlist com todos os signos, então assiste, assiste, anota, assiste o seu signo solar, lunar, ascendente, caso você saiba, tá? E os vídeos diários são as nossas pílulasinhas para o dia, né? orientações para o dia, orientações dos astros e também dos meus oráculos aí para o seu coração, certo? Vamos para o signo de touro, sol, lua e ascendente, fevereiro de 2023, vamos ver as energias para o mês e as energias para a sua primeira quinzena, tá touro? Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no canal ative o sininho para você não perder nada, deixe seu like, compartilha, comenta, manda beijo para mim tudo isso ajuda o meu canal aqui no YouTube. Se você está inscrito, verifique se você realmente está inscrito, viu gente? Esse YouTube às vezes ele cancela a nossa inscrição, eu já fui desinscrita do meu próprio canal, vocês acreditam nisso? Então verifique, tá? E tem também recados importantes para vocês aí na descrição do vídeo Minha agenda de trabalho para fevereiro está toda aí na descrição do vídeo Toro, querida deusa, querida espiritualidade, qual a mensagem para touro, sol, lua e ascendente Para o mês de fevereiro de 2023 Toro, esse incenso que eu estou usando aqui para sua energia é um incenso da Psíquica A dona da Psíquica é a Isabela Bernardes, minha filha E esse incenso é um incenso para sorte e conquista Então ele é aqui de louro, açafrão, canela, noz, moscada e essência de mel Estamos na lua crescente, né? Então, trabalhando aqui com o incenso para trazer sorte e conquista para a nossa vida A Isabela tem banhos, tem escaldapés, tem óleos, tem incenso E eu vou deixar o Instagram dela aqui também na descrição do vídeo, caso você queira, tá? É maravilhoso, gente, que cheiro lindo Cheiro lindo é tudo, né? Coisa de bruxa Energia para o mês de touro Temos aqui, ó, a mensagem da brincadeira Olha que legal É o momento para você brincar, né? Cuidar da sua criança interior Ser feliz, ser leve, se divertir Fazer aquilo que você gosta Fazer aquilo que te traz muito prazer Deixa eu ler para você a mensagem Brincadeira para touro A brincadeira surge furtivamente por trás de você e dá o ar da sua graça Envolvendo você em uma energia iluminada, divertida e efervescente É hora de restabelecer o contato com a sua criança interior e dar toda a sua atenção As piruetas e travessuras A leveza e o entusiasmo que arrebatam quando você se entrega à brincadeira São necessários agora Presta atenção São necessários agora para que você atinja novos patamares de alegria e criatividade Também é essencial para que você se desvencilhe de crenças enraizadas do paradigma cultural E comece a ver a vida como uma brincadeira divina A sua situação atual exige uma perspectiva ampliada De que só será possível se você começar a ver a vida como uma divertida brincadeira Olha que lindo Você aprendeu que a vida é um vale de lágrimas E agora percebeu que a sua própria vida mais parece uma gaiolinha E reflete exatamente essa crença? Você acreditou na história de que a vida é coisa séria E acha que brincar, ser feliz, se divertir é bobagem? Algo que não merece a sua atenção ou definitivamente não te interessa? Você é maníaco por trabalho e prefere não se incomodar com as brincadeiras? Você sabe brincar? Talvez você tenha sido ferido na sua capacidade de brincar E agora sente dificuldade para resgatar essa parte tão importante sua Pois saiba que é hora de incorporar a brincadeira na sua vida Deixando que ela te rejuvenesça e revitalize Rápido, ressuscite a sua criança interior Antes que ela vire um fóssil para sempre Pois agora é hora da farra, é hora da folia e é hora da brincadeira Tor, olha que mensagem Super importante E assim, é como se fosse a receita do bolo para a sua felicidade para o mês de fevereiro Para muitos pode parecer uma coisa fácil, mas para muitos não Então é um momento também de cura Cura para que você resgate a sua alegria Seu prazer de viver A brincadeira, brincar, simplesmente brincar, ser feliz Brincar com o seu amor Brincar consigo, com seus pets Brincar com as pessoas Brincar com seus filhos Se permitir, tá? Então, taurinos, se permitam Energias para a primeira quinzena De fevereiro de 2023 para o signo de touro Energias para a primeira quinzena De fevereiro de 2023 para o signo de touro Harmonia, olha só Então, se harmonize, né? É um momento aí de harmonia, de paz, de fluidez E um momento muito legal para você se harmonizar Se harmonizar com o todo Se harmonizar com tudo e todos Se harmonizar com a natureza, né? Desfrutar aí dos momentos Desfrutar das coisas lindas e belas da vida Sentir paz, né? Touro Momento também de gratidão Então, seja grato Agradeça Sinta a gratidão Pare para ser grato Pare para agradecer, tá? Comece e finalize o seu dia aí com a gratidão Eu tô querendo muito, gente Fazer um grupo de 21 dias Para gratidão Sabe? Todos os dias a gente se encontrar A gente combinar Um horário para todo mundo Entrar aí numa live Privada, né? Para quem for participar Só para a gente agradecer Para a gente fazer roponopono Para a gente fazer uma meditação Eu acho que vai ser muito legal Então, eu já convidei o signo de Ares Signo de Touro Se você desejar Escreve para mim Aí nos comentários Que eu vou formatar esse grupo Para a gente fazer ele, tá? Acho que vai ser um trabalho muito bom Eu tô falando pra vocês Porque também saiu aqui, né? A carta da gratidão, tá? E, ó Intuição Ouça sua intuição Preste atenção aos seus sonhos Principalmente à noite Se conecte com as fases da lua, tá? E você, mulher taurina Entre no meu grupo Mulheres de fases E os seus 13 resgates Nós vamos ter aí O primeiro resgate ao vivo Online Para todo mundo No dia 5 de fevereiro Às 19 horas Daqui no YouTube Uma linda live Onde vamos fazer O nosso primeiro resgate É o resgate da prosperidade, tá? Vamos celebrar aí Ao longo de 2013 As 13 luas Celebrações das 13 luas cheias Não perca esse movimento, tá? Aqui na descrição do vídeo Tem o link do grupo Você corre lá e entra no grupo E, ó Resiliência Então é o momento também, né? Pra você aprender a ser mais resiliente Ok? E, ó De novo Ciranda Ciranda Cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volta e meia Vamos dar Eu brincava muito de roda, né? Então, ó Ciranda É pra brincar É pra resgatar A sua alegria da infância A sua criança interior É pra ser leve É pra ser feliz E aqui também fala De um círculo mágico, né? Então é importante Você participar aí De um círculo mágico De algo, né? Onde você se reúna Com outras pessoas Pra aprender Pra despertar aí, né? A sua espiritualidade Pra aprender Pra vivenciar E pra viver A sua espiritualidade também Viu, touro? Olha que coisa rica Que coisa linda, né? Os círculos são muito fortes, gente Os círculos são muito fortes Os círculos sagrados São muito fortes Energias para touro Primeira quinzena De fevereiro de 2023 Para o signo de touro Sol, lua e ascendente Então a sua energia Nós temos aqui, ó Os cinco de copas, né? Então os cinco de copas Ele fala, touro De situações Onde você fica se lembrando De coisas que você perdeu Coisas que não deram certo É uma energia de desgosto, sabe? É uma energia Que te prende Porque você fica muito focado Em coisas do passado Mas são coisas negativas São coisas tristes E daí você esquece De dar atenção De ser grato Por aquilo que está bom Por aquilo que está em pé Na sua vida Então é um momento, touro Em que essa frequência ali Da brincadeira Da brincadeira Da alegria Do resgate Da sua criança interior Ela vai até, sabe? Te tirar dessa situação Então é um momento Se você tem água Estão dando certo Olhe para a sua vida Olhe para você, touro Se harmonize com você Ouça a sua intuição É um momento Qual é o seu desafio? Aqui nós temos o três de ouros Então o três de ouros Ela é uma carta Que fala muito Da união Sabe? Aqui nós temos três bruxinhas O poder do três, né? Então eu acredito Que o seu desafio, touro Seja Estar com pessoas Aceitar ajuda Não ficar sozinho Tá? O princípio Touro é orgulhoso Um dos pontos Sombra aí Dos taurinos É exatamente A teimosia O orgulho São pessoas Extremamente orgulhosas Na sombra Todos nós Temos luz E temos sombra Tá? Então eu acho Que é o momento Para você Aceitar Ajuda Ok? Aceite Uma Ajuda O que eu vou Dar pra vocês No dia cinco De fevereiro Eu vou dar Uma ajuda Eu vou Semear Na vida De vocês Por isso que dia cinco Vai ser a lua Vai ser a lua cheia Da semeadura Eu vou Semear Algo Importante Eu vou Semear Conhecimentos Eu vou Semear A minha Energia Eu vou Semear Um lindo Ritual Eu vou Ensinar Você A resgatar A sua Prosperidade Aceite As ajudas Que serão Entregues Pra você Tá? É o momento A espiritualidade Temos aqui Ó O arcano Maior O Diabo Então a espiritualidade Ela vai Trabalhar Aqui em vocês Muito Sabe? Codependências Situações Tóxicas Situações Negativas Até mesmo A nível Espiritual Tá? Se prepare É E aqui também A espiritualidade Ela vai Trabalhar Em vocês Crenças Tá? Relacionadas Aí muito Né? Ao materialismo Ok? Eu sinto Isso É E também Eu acredito Que a espiritualidade Vai Trabalhar Aí nos Taurinos A sua Própria Força Uma Força Saudável Não Uma Força Que é Usada De uma Forma Negativa Mas Uma Força Material Aqui no Diabo É tudo Que é Material Mais Uma Força Material Para você Fazer As suas Conquistas Materiais De uma Forma Bem Positiva Tá? Aqui nós Temos O rei De paus O mundo Então é O momento Também Onde vocês Vão Encerrar Um ciclo Tá? Fechar Um ciclo Encerrar Um ciclo Completar Um ciclo Fazer Um resgate Cármico Completar Fechar Fechar Aí Também Pendências Na vida De vocês Com Muita Força Isso Vem Aqui Eu vejo Assim Experiências E vivências Para os Taurinos Com Muita Força Nesta Primeira Quinzena Tá? Para Te trazer Harmonia Para Te trazer Paz Para Que Você Possa Começar Novos Ciclos E Olha Aqui Os Cinco De Ouros Muitos Taurinos Estão Aí Sabe Muito Presos Na Falta Na Desvalorização Na Escassez Né? Olha Que Incrível Olha Que Incrível E a Espiritualidade Ela vem Trabalhando Então Aqui Eu acredito Muito Em vocês Essa Escassez Tá? E isso Aconteceu Onde? Na sua Criança Interior A sua Criança Interior Foi Ferida Por isso Você Precisa Resgatar A sua Criança Interior E se Divertir Enquanto A espiritualidade Faz O trabalho De limpar De curar De Ressignificar Aqui As suas Crenças De escassez De falta De desvalorização De não ter De não ser Principalmente De não ser Olha só Vou mostrar Uma coisa Aqui a gente Tem um Urubu Né? Hum Urubu Tem muitas Pessoas Que não Gostam Né? Do urubu Mas A medicina Do urubu Ela é Uma medicina De limpeza Limpeza Energética Limpeza Espiritual Limpeza Física Grande Lá Em Lima No Peru Eu fui Em um Parque Que é Cheio De esculturas De urubus Porque lá O urubu Ele é Um animal Sagrado Ele é Um dos Animais Sagrados De patiamama Então Aqui saiu Exatamente Essa força Xamânica Para vocês Taurinos Mostrando Toda esta Limpeza Espiritual E energética Que será Feita Pelo animal De poder Ou Urubu Lindo, né? Qual Atitude Você deve Ter Ó O as De ouros Então Você deve Ter uma Atitude De uma Pessoa Que é Próspera De uma Pessoa Que é Abundante Certo? Você deve Ser Para ter Pense Pense O pensamento Cria A realidade Pense Vem o pensamento De falta De escassez Imediatamente Você pensa Em algo Que é Abundante Para você Algo Que é Rico Algo Que é Próspero Pensa Pensa Só Pensa Fecha os Olhos E pensa Tá? Pensa Você Usando Pensa Você Comendo Visualiza Para mim Assim Gente O cúmulo Do luxo É Lagosta Eu amo Lagosta Então Assim Visualiza Uma linda Lagosta Grelhada Num prato Dourado Na beira Da praia Aí é o luxo Né? Visualiza Agora isso Você que gosta E você Comendo Essa lagosta Linda Deliciosa Com talheres De ouro E aí Você Olha Você vê Aquele Marzão Lindo Aquela Praia Branquinha Aqueles Coqueiros Verdes Maravilhosos Você Sente O vento A brisa Do mar No seu Rosto Agora E aí Você Olha Para o seu Prato E você Vê Aquela lagosta Deliciosa Maravilhosa Lindíssima Para muitos Pode ser Aí Uma Picanha Né? Uau Aquele Pedação De picanha Ou um Filé Mignon Enxerga No seu Prato O que você Mais Gosta De comer E Pensa Nisso Só Pensa Combinado? O tempo Todo Sempre Que você Sentir Um Pensamento De falta Você Fecha Os Teus Olhos E Pensa Nisso Mas Sente O tempo Todo Então Você Vai Ter Que Pensar O Tempo Todo O Bom Gente É Que a Gente Pode Pensar O Tempo Todo Né? Olha Que coisa Linda Rico Isso É Muito Rico Família Nós Temos O Dez De Espadas Olha Só Uau Eu Vejo Aqui Fechamento De Um Ciclo Tá? Muitos De Vocês Vão Fazer Resgates Kármicos A Nível De Família Então Além De Você Fazer Esse Resgate Pra Você Você Também Vai Libertar Muita Gente Da Sua Família Da Escassez Da Falta Da Miséria Da Falência Da Bancarrota Uau Por Por Porque O Dez Dez De espadas Ele Marca O Fim De Um Ciclo De Sofrimento De De Sacrifícios De 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 Falta Não Apenas Pra Você Mas Também Pra Sua Família Touro Isso É Muito Importante Gente Isso É Muito Sério Isso É Muito Importante Então Assim Faça Isso Olha Que Coisa Fácil Faça Isso Que Você Vai Ver Uau Amorzinho Pra Quem Está Solteiro Temos Aqui Um Três De Copas Olha Três De Copas Também É Uma Carta Que Fala Da Celebração Bora Celebrar O Amor Bora Celebrar A Vida Bora Ser Feliz Chega De Se Sentir Escasso No Amor Chega De Chorar Por Aquela Pessoa Que Foi Embora Te Traiu Te Mago Não Deu Certo Chega Celebre O Amor Celebre A Vida Tá Seja Feliz Seja Feliz E Tudo Vai Mudar O Arcano Maior O Louco Uma Nova Fase Pra Quem Já Está Em Um Relacionamento Vamos Sair Da Escassez Vamos Sair Da Falta Eu Vejo Aqui Assuntos Financeiros Materiais Prejudicando O Amor Tá Então Esse Exercício Que Você Vai Refletir Também Na Sua Vida Amorosa E No Seu Relacionamento Certo E Aí Acontece O Que O Relacionamento Vai Melhorar Tá Saúde Temos O Rei De Espadas Vamos Cuidar Aí Do Mental Né Vamos Cuidar Da Mente Cuidando Da Mente Mente Sã Corpo São Se Se A Sua Mente Estiver Sã O Seu Corpo Estará São E Como É Que Eu Vou Deixar Minha Mente Sã Sinte Através Dos Pensamentos Só Isso Você Tá Pensando Em Enfermidade Pense Em Saúde Você Tá Pensando Em Morte Pense Na Vida É Simples Touro É De Graça Você Não Vai Ter Que Pagar Nada Está Disponível Pra Você Cavaleiro De Pausa Aqui No Dinheiro Olha Só Vai Melhorar As Finanças Hein Eu Vejo Aqui Que Muitos De Vocês Não Estavam Acreditando Em Algo Muitos De Vocês Estavam Aí Ó Dentro Né No Pensamento Sabe Não Vai Dar Certo Não Deu Certo Daquela Vez Então Não Vai Dar Certo De Novo Com Medo Vibrando Sentindo Pensando Falta 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 Cavaleiro De Paus Ele Vai Lá E Se Joga Ele Fala Olha Foda-se Tudo E Todos Eu Vou Me Jogar E Eu Vou Conquistar E Ó Eu Vou Mostrar Touro Em Relação As Finanças Você Precisa Ser Inconformado Eu Não Me Conformo Com Isso Não Vou Aceitar Isso Se Alguma Pessoa Conseguiu Ganhar Dinheiro Ser Rico Ser Milionário Eu Também Vou Conseguir Por que Eu Não Vou Conseguir Eu Vou Conseguir Eu Vou Fussar Até Eu Descobrir O Caminho E Eu Vou Conseguir Mais Uma Vez Tá Aqui Na Mente Né Olha Isso Um Alerta O Arcano Maior Julgamento Não Perca As chances Oportunidades Tá Pode ser Amor Pode ser Trabalho Pode ser Dinheiro Pode ser Espiritual Não Deixa Passar Você Já Perdeu Muitas Oportunidades Não Perca Essa Que Pode ser A oportunidade Da Sua Vida E Trabalho Nós Temos O Dois De Copas Ó Então Parcerias Sociedades Né Parcerias De Trabalho Tá Eu Vejo Aqui Um Período De Grande Sucesso Pra Você Que Vem Através De Uma Parceria Uma Sociedade É Uma Parceria Um Trabalho Com Uma Empresa É Uma Parceria Um Cliente É Um Parceiro Seu Então Ó Tá Aberto Viu Todo Amorzinho Para Quem Já Está Em Um Relacionamento Amor Para Quem Está Em Um Relacionamento Então Ó Não Seja Indulgente Com Amor Não Seja Indulgente Com Você Aproveite As Chances A Oportunidade Tá Você Vai Ter Opções Cuidado Com Narcisismo Então Assim Não Pense Só Em Você Não Pense Só Naquilo Que É Bom Para Você Não Pense Só Nos Seus Problemas Né Ó Cure O Coração E aqui Fala Do Momento Né Onde Os Casais Aí Sabe Estarão Curando O Coração Estarão É Abandonando Um Comportamento Abandonando Um Padrão De Comportamento Que É Tóxico Tá Para Melhorar O Relacionamento Amorzinho Para Quem Já Está Não Para Quem Está Solteiro Amor Para Quem Está Solteiro I Like Ó Alguém Vai Dar Um Like Alguém Vai De Curtir Você Em Alguma Rede Social Ou Mesmo Te Falar Isso Né Te Convidar Te Paquerar Gente E ó Vocês Terão Oportunidade Depois Aí Dessa Limpeza Desse Resgate Vocês Terão Essa Oportunidade De Se Conectarem Com Um Amor Verdadeiro Que Pode Dar Casamento Tá Eu Vejo Aqui Muitas Conversas Viu Toro Olha Que Riqueza Vocês Que Estão Solteiro Estão Puxando Muito Pessoas De Fogo Ares Leão Ou Sagitário E Pessoas De Capricórnio Muito Forte Também Pessoas De Capricórnio Tá Mensagem Oráculo Para Touro Qual A Mensagem Dos 72 Nomes De Deus Para Touro Nome Nome Deus Número 7 É O Aleph Kaf Aleph Trazendo Ordem Então Olha Olha Só É Uma Frequência Que Vai Trabalhar No DNA Da Sua Alma Trazendo Ordem Para Sua Vida E Trazendo A Perfeição Original A Perfeição Do Plano Original Para Sua Vida Impressa No Seu Ancestral No Seu DNA Ancestral Né Então Essa Limpeza Que a Espiritualidade Vai Fazer Vai Ser A Nível De DNA Ancestral Seu Salmo É O Salmo 3 E O Anjo Acaía Que Ativa E Propicia Deixa Traduzir Aqui Porque Tá Em Espanhol Tem Uma Palavra Aqui Que Eu Não Sei Esse ano Eu Falei Que Eu ia Fazer Espanhol Com A Morgana É Isso Trazendo Ordem Trazendo A Origem Perfeita E Aqui Ativa Ativa Promove A Descida Do Espírito Sobre A Sua Vida Uau Ativa E Promove A Descida Do Espírito Santo Sobre A Sua Vida Quando O Espírito Santo Ele Desce Sobre A Nossa Vida Nós Temos A Nossa Centelha Divina Ativada E O Que Acontece Ninguém Nos Segura Touro Ninguém Te Segura Mais Se Você Entender Essa Mensagem Se Você Fizer Ninguém Te Segura Mais Uau Porque Você Vai Receber Um Batismo De Fogo É Isso E Mira Que Rica Se Você Gostou Deixa Um Like Gente Eu Me Vou Beijo E Até A Próxima Tchau Tchau